A partir do dia 23 de outubro de 2023 serão recebidas as inscrições para o novo processo seletivo da Itaipu Binacional, no estado do Paraná, que busca a admissão de profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. Além dos requisitos de escolaridade, para concorrer também é necessário ser brasileiro ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, e em alguns casos ter idade mínima de 18 e 21 anos.